Gente, eu tô saindo agora, é 15 pras 8 e eu vou ao médico, depois eu vou comprar umas coisas e quando eu chegar eu mostro tudo pra vocês, tá? Todas as coisas que eu comprei, tá bom? Então tá, tchau! Oi gente, eu tô num restaurante show de bola! Deixa eu mostrar aqui, tem nome isso aqui? Tem aqui, ó, lindo! Croissant, quatro queijos, olha! Que lindo! Um cheiro maravilhoso! Um cheiro maravilhoso! Oi! Já cheguei em casa, eu já tomei meu café, tirei meu óculos, já tomei um cafézinho e já escovei meus dentes e agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. No decorrer do vídeo, no início do vídeo, vocês vão ver, vocês viram um pouquinho da comida, um pouquinho do trajeto, que eu mostrei dois pedacinhos, porque eu ainda me sinto um pouquinho envergonhada, mas a gente vai perdendo a vergonha com o passar do tempo. Eu comprei dois pano de prato, que eu estava sem nada em casa, de pano, que eu quero fazer. Acho que vai vir uma menina aqui hoje. Comprei! Esse aqui foi o dinheiro que me deu, esse dinheiro não é de encomenda, não, quem me deu esse dinheiro foi a minha sobrinha. Ela pagou a minha passagem pra eu ir, e aí o dinheiro que eu já estava contando, eu comprei uma agulha grande de crochê, ó. Deixa eu mostrar que eu comprei da outra vez, vocês lembram? Essa aqui é 13,5, essa é 5,5. E aí eu quero trabalhar com esse fio aqui, ó, esse fio aqui que eu quero trabalhar, esse, ó. Acho que vai ficar, ó, ele é bem mais agradável, ela é bem mais agradável, bem mais frouxinho. Então, é isso, então, essa eu já tinha comprado, já comprei essa, eu já estou com 3, certo? Aqui eu já vou até botar fora. Feito. Eu tô com, eu vou fazer um presente pra uma pessoa muito especial, então eu tô planejando fazer esse presente, né. E eu precisei comprar, então eu precisei comprar linha, eu paguei 13,30 essa linha, ela é 100% poliéster, ela tem um 1.300 metros, aqui, ó. 1.300 metros. A marca é Trichê, ó, Trichê. Eu comprei branca porque o branco é mais, eu consigo misturar com qualquer cor. Agora, 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 vocês estão prontas e prontos para ver uma beleza, para vocês verem o que é... Deixa eu respirar um pouquinho, deixa eu arrumar de forma que fique bem bonito. Deixa eu tirar essa parte aqui, vou botar essa aqui. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha, olha isso aqui. Vou mostrar um pouquinho, tá? Deixa eu botar no branco, que vocês vão conseguir entender o que eu estou dizendo. Olha o que é esse tecido. Comprei tudo, 30 centímetros. Como eu vou cortar retângulos, olha esse poá, em cor de vinho. Esse vinho é a cor do inverno, é cor de vinho. Olha isso com isso. Olha o escândalo, olha o desespero, olha a maravilha. Aí, eu comprei este poeirinha, deixa eu botar o branco aqui, olha o poeirinha, que combina tanto aqui, quanto aqui. Olha isso aqui. E olha isso. Deixa eu botar aqui no branco. Olha assim. Que combina com este. Olha. Que combina com este. Olha isso aqui. Que combina com este. Para esse projeto, eu vou precisar cortar o total, a princípio, na conta que eu fiz, 810 retângulos. Eu preciso cortar 810 retângulos. Porque eu vou precisar de 45 blocos. Cada bloco tem 18 retângulos. É só multiplicar 45 por 18. 810. Então, essas foram as comprinhas para este presente. Isso, provavelmente, vai ser encomenda, esses dois panos de prato. E, para agradar o meu marido, o bombomzinho, deu 7 reais a caixa de bombom. Então, como ele já comeu toda a torta pega-marido, aquela que eu já fiz e botei no canal, eu comprei essa para a gente comer mais tarde, depois da janta. Vai ser a nossa sobremesa. Então, era isso, gente. Eu acho que eu comprei bastante coisa. Né? Eu comprei a agulha de crochê. Que eu quero fazer uma blusa. Para mim, a blusa que eu vi que eu quero fazer é de linha. É de, tipo, meia estação. E eu, como eu já tenho lã. Deixa eu mostrar aqui. Ó, eu já tenho a lã aqui. Eu vou fazer com a lã. Deixa eu puxar aqui para poder. Eu até já tinha começado com uma agulha menor. Mas, fica grosseiro. Então, como essa agulha é grossa, vai ficar bem maleado. Então, eu vou fazer esse quadradinho. Que, na verdade, é um square. Ou um pet, que eles chamam. Que é um square, é isso aqui. Esse quadradinho. Perfeito, né? Olha aqui, para quem começou agora há pouco. Olha isso. Como eu já fiz o square, eu vou fazer... Eu vou desmanchar. E vou fazer de novo. A blusa é composta de... Dois quadrados, na verdade. E dois triângulos. Como eu não sei ainda, eu vou ter que ver o vídeo. Para poder reproduzir. Mas, a princípio, eu quero fazer... Primeiro, eu vou fazer com a lã. Para ver como é que vai ficar. Como é que eu me organizo no dia? Eu arrumo toda a casa. Organizo toda a casa. Limpo. Tudo indo para limpar. Depois, eu assisto as coisas que eu tenho que assistir. Os vídeos que eu gosto. Das nove às onze, eu gosto de costurar, porque é mais fresquinho e mais silencioso. Ou, de tarde. Depois que eu limpo a louça, que eu organizo tudo que eu já tinha que organizar. Já imagino janta, organizo janta, separo o que está congelado para descongelar. E aí, então, depois eu costuro nesse meio de tarde. Lá, por umas cinco horas, dez para cinco, eu desço. Meu banheiro é embaixo. Eu desço. Tomo meu banho, tomo meu café. E é nesse intervalo, entre as cinco, cinco e pouquinho, até as seis, que eu vou crochetar. Porque o crochê me acalma. Então, eu não quero pôr essa pressão em cima de mim que eu tenho que fazer, que eu tenho que terminar. Não. O crochê é para me acalmar, para me dar essa tranquilidade. Então, era isso. Eu vou terminar. Eu vou tentar mostrar para vocês todos os retânguos cortados desse projeto. E conforme eu for fazendo, eu vou mostrando. Vou tirando uma foto ou outra coisa. E se você quiser acompanhar mais certinho, no Instagram. No Instagram, eu vou botar o passo a passo. Assim, não o passo a passo, o passo a passo. Mas, conforme eu for fazendo, de repente, eu vou colocando lá. Tá? Mas isso eu ainda tenho que decidir. Porque eu não quero que a pessoa descubra, né? Não adianta eu fazer e a pessoa descobrir isso. Porque aí você tem que ser uma big, mega, super surpresa. Então, era isso, gente. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa o seu like. O canal está crescendo. E toda vez que eu dou like nos vídeos que eu gosto. Em todos que eu gosto. E isso é muito importante. Tá? Principalmente para quem é pequeno como eu. O canal pequeno como o meu. Como o nosso. E estou com a boca seca. E é importante. O YouTube entende que esse vídeo se tornou interessante. Quando é dado o like. Tá bom? Então, era isso. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.